Boa noite pessoal, hoje eu venho aqui pra beber aqui o encaixe da Eldorata Chegou quase caixa aqui hoje, sem caixa Fiquei a nota com o boleto, pedi de cliente, não pedi nada de pronta entrega Porque o que eu peço da Eldorata de pronta entrega é só o batomate As únicas coisas que eu costumo pedir, e só o batomate mesmo Só que nessa campanha eu não pedi, só foi o pedido de cliente, veio a revista E um catálogo, veio do ciclo 12, do 11 e do 12 Já veio duas adiantadas Veio esse termo firmado outro seio Ele é tudo de uma cliente, veio cinco Cinco E um perfume do Chese Que é de uma cliente Peço um perfume bom Peço um perfume que cheira rico, é esse aqui Ótimo Tá? E por isso hoje é só Só esses produtos, veio seis produtos, um boleto e duas revistas E por isso hoje é só